Salve lendas, beleza? Meu nome é Nathan, esse é o Lendas MWM e pra você que quer saber tudo sobre bodylift de Silverado, cara, acompanha aí o vídeo. E bom pessoal, hoje a gente tá aqui com o Júlio da página Silverado Azul, cara. Sério, segue ele lá no Instagram, é demais, cara, só posta coisa top. Pra quem não sabe, o projeto dele é esse aí, ó, é uma Silverado top demais, cara, tá muito chique e ele tá restaurando ela inteira pra deixar a mais parecida possível com a série CK, né, 1500 americana, cara. Então assim, ele já trocou aqui o retrovisor, ó, com retrovisor americano, isso é difícil pra caramba de achar, cara, é muito difícil. Pneuzão, roda aí tudo restaurada, ó, aqui na frente os farol, né, novo cristal aí com o projetor e, cara, tá ficando demais, tá ficando demais. Essa cor aí é original, cara, olha aí, olha o brilho disso, é muito top, muito, muito top. E hoje a gente tá aqui, pessoal, pra falar sobre bodylift, cara. Uma pergunta que muita gente faz é sobre como erguer a Silverado. Tem duas opções, tá? Tem a opção de fazer o bodylift, né, que é erguer só a caçamba e tem a opção de fazer isso na suspensão. Cara, assim, ó, dica de coração, pessoal, não façam pela suspensão, tá? Não coloquem ali o calço embaixo da mola pra erguer. Por quê? A Silverado tem fama aí já de quebrar pivô, de forçar a suspensão dianteira, né, de desgastar rápido. E quando a gente coloca esse calço ali, acaba forçando mais ainda, cara. E outra coisa é que ela fica muito dura, tá? Então, quando coloca ali esse calço ali embaixo, cara, ela fica dura demais a suspensão, assim, atrapalha bastante. Quanto maior o calço, mais dura vai ficar. Então, assim, não vale a pena, tá? Não vale a pena fazer esse calço aí na suspensão. O que vale a pena é fazer o calço de cabine. Então, a gente só levanta a cabine e o chassi continua na mesma posição. Isso faz com que não force a suspensão, né? Então, nesse caso aí, não force, não pode, não ocasiona a quebra do pivô. Então, essa caminhonete aqui, ó, foi colocada o calço de 5 centímetros aqui, ó. A gente tem o coxinho aqui da cabine, né, esse que fica embaixo. E aqui em cima tem um calço de nylon, cara. Então, assim, a cabine inteira vai estar com... A cabine e a caçamba vão estar com calço de nylon pra gente erguer essa carroceria, certo? Então, assim, tem body lift aí de 5 centímetros, né, 2 polegadas, 7 centímetros, 10 centímetros. Ela fica bem altona. E o bom é que não vai forçar a suspensão, tá? Então, aqui a gente tem, né, o nylon, certo? Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente faz, né, quando a gente ergue a carroceria, a alavanca de câmbio vai ficar na mesma posição, né, porque ela tá presa no chassi. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem que fazer aqui uma adaptação na alavanca de câmbio. Então, assim, até dá pra não fazer, só que ela fica... Só que quando puxa a segunda aqui, as marchas de baixo, né, segunda, quarta e ré, a alavanca fica muito pra baixo. Então, ela vai puxar aqui e vai ficar, vai tocar no banco aqui. Então, assim, é bom fazer a adaptação pra colocar, pra alongar, né, a alavanca de câmbio, colocar ela mais pra cima, pra que fique igual a original e não bata aqui no banco, beleza, pessoal? A mesma coisa funciona com as mangueiras ali dentro do cofre do motor, porque, né, o motor vai ficar na mesma posição e a gente sobe a carroceria. Então, vai, né, as mangueiras ali vão ficar mais curtas do que é preciso, né? Então, tem algumas mangueiras que a gente precisa alongar. Então, aqui, pessoal, a gente tem o motor, ó. Tá vendo que ele fica um pouquinho mais baixo que o original, né? O original ele fica um pouquinho pra cima, então, como a gente joga a carroceria pra cima, ele fica um pouco mais baixo, tá? Então, assim, essas mangueiras aqui, ó, que vem lá do tanque, tá? Essas aqui de baixo, tá vendo que são todas novas? Vai depender de projeto pra projeto, né, quanto precisa subir a carroceria, né? Lembrando, tem body lift aí de 5cm, 7cm, 10cm, cada... Quanto mais alto, né, levantar a cabine, mais adaptações precisa fazer, certo? Então, vai levantar aqui a cabine e o motor vai ficar lá embaixo. Então, assim, a gente precisa fazer algumas adaptações. O terminal de direção, né, que... Acho que é o terminal de direção, mas eles mexem pra poder alongar um pouquinho, né? Pra poder chegar no... Também sobe. Seria só uma luva, então, que tem que fazer ali uma... O terminalzinho ali de direção, né? De repente, é a mesma coisa. Quanto mais subir, né, a caçamba, mais adaptações tem que fazer, né? Sim. E aí, pessoal? Tô editando aqui e lembrei que tinha mais uma informação que eu precisava passar e acabei esquecendo durante o vídeo lá na gravação, que é o seguinte, cara. Além dessa parte de alavanca de câmbio, o terminalzinho da direção ali e as mangueiras, algumas mangueiras que precisam ser adaptadas, a gente tem o para-choque. Por quê? O para-choque é preso no chassi, então, assim, a gente tem que fazer um adaptador de uma chapa de ferro mesmo, já resolve, jogando o para-choque um pouco pra cima pra nivelar, porque o para-choque é preso no chassi e ele tem que estar nivelado com a frente do carro, que é a carroceria. Então, assim, quando a gente sobe a carroceria, vai ficar um espaço entre a parte de cima do para-choque e a frente do carro realmente, né? Então, assim, se faz o adaptador, é um braço mesmo pra cima, assim, com o adaptador ali numa chapa, ele vai no suporte original e joga o suporte um pouco pra cima, né? Então, joga o apoio ali do para-choque um pouco pra cima, nivelando com a frente do carro, tá? Então, é isso. Fora essas adaptações, tá tudo no vídeo aí, mas é isso, pessoal. Tamo junto. Continua o vídeo aí. Mas é isso, pessoal, não tem muito mistério, tá? A dica é só não faça, não faça o lift na suspensão, porque ela vai ficar muito dura, cara. E, né, ocasionando aí a quebra do pivô, porque força mais, beleza? Então, é isso. Tem bastante, já tem bastante no mercado aí desses calços de nylon, né? Sim, na internet você acha bastante, né, empresa que tá fazendo esse tipo de coisa. Que faz os calços de nylon, né? Aqui em Campo Grande, eu acho que não muitas, mas eu acabei optando por fazer aqui em Campo Grande pra poder manter garantia e tudo mais, e o pessoal... Legal, legal. 100%. E, assim, qual que é o preço médio de fazer essa adaptação, assim, o kit ali dos calços e tudo mais? Acho que final ficou na faixa de 2 mil reais. Eu acho que um pouco menos, talvez, tá? Tudo depende do projeto pra projeto, às vezes... O quanto vai levantar, né? O quanto vai levantar, claro, né? E, às vezes, precisa fazer a troca de alguma... Alguma bucha, alguma coisa qualquer que possa estar ressecada com o tempo. E a hora de fazer o bórem... Os coxinhos originais, né? Sim, coxinho. Então, acaba que... Podendo mudar um pouquinho esse valor, né? Mas, é mais ou menos nessa faixa aí, o trabalho fica filezinho. Legal, cara, legal. Então, tá vendo, pessoal? 2 mil reais, mais ou menos, na média, né? Lógico. Lembra a mesma coisa que eu falei no vídeo do motor, da preparação do motor, né? Cada projeto é diferente, né? Cada um tem suas peculiaridades aí, né? Cada um tem... De repente tem que trocar uma peça que a outra não precisa trocar. Então, assim... Isso acaba agregando um pouco no valor final. Mas, pro kit aí, em torno de 2 mil reais, então... Pra, né? Deixar top aí, galera. Lembra. Faz uma vez, mas faz direito, cara. O Júlio aqui tem a mesma... Mesma ideia, né? De fazer uma vez só. E fazer bem feito. Pra não ter dor de cabeça. Faz com quem sabe fazer. Eu não manjo nada, então... Coloca a responsabilidade na mão de quem sabe fazer. Que... Que o negócio se rola. Fica certinho. Fica bonito. Você não vai ter dor de cabeça, né, cara? Então, é isso aí mesmo. Legal, legal. Obrigadão aí por deixar gravar aí. Isso. Valeu. Valeu a atenção aí. Galera, vamos seguir lá o pessoal no Instagram, cara. O Júlio da Silverado Azul. Procura lá no Instagram. Silverado Azul. Vocês vão gostar pra caramba do conteúdo. E vem muita coisa nova aqui, né? Vem. Tem bastante coisa pra fazer nela ainda. Top. Top demais, cara. Acompanha essa Silverado gringa aí que tem muita coisa legal, cara. Tem muita coisa legal mesmo. Comenta aqui embaixo, pessoal, no vídeo. As dúvidas aí ou sugestões que você tem pra página. Eu vou estar respondendo todo mundo aí. E acompanha a gente também no Instagram. Lendas MWM. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.